Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Filipe e hoje vamos ver aqui mais uma dica da PS4 e este é o meu quarto episódio aqui nas dicas e hoje vamos aprender como remover um cartão que está associado à nossa conta PSN e vocês não sabem como fazê-lo, é complicado, não sei mais o que é e nós fazemos aqui pela Playstation. Vocês também podem fazer isto pelo computador, o método é muito parecido vocês têm que criar a vossa conta, gestão de pagamento e vocês têm lá as subscrições mas se vocês não quiserem estar no computador ou o telemóvel e quiserem ir para a Playstation é por este método portanto, vocês já sabem, temos que criar as definições e logo nas definições vamos a gestão de contas, que é o normal e carregámos logo informações de conta nós aqui nas informações de conta vamos ter todas as nossas informações por vezes pedes a nossa palavra PASSE para ser introduzida outra vez, outras vezes não, depende mas o que nós temos que fazer é, vamos aqui à carteira e vamos aos métodos de pagamento aqui nos métodos de pagamento aparecem todos os métodos de pagamento que nós temos seja Paypal ou seja cartão de crédito, ou seja outro qualquer, dependendo da vossa zona portanto, aqui estamos a pedir a palavra PASSE, vou ter que introduzi-la outra vez, por isso até já depois introduzimos a nossa palavra PASSE, aparece-nos aqui os nossos métodos de pagamento e nós temos que remover como? nós não conseguimos remover a nossa pré-definição, neste caso está o meu Paypal e portanto, nós temos que ir a outro método que não está como pré-definido temos que carregar nele e vamos carregar em eliminar se vocês tiverem isso em PTBR é ligeiramente diferente, mas como digo já nos outros vídeos o sítio é o mesmo pronto, e agora já ficámos sem o nosso cartão de crédito, na nossa conta, só temos a conta Paypal no meu caso e assim damos por feito a nossa dica de hoje, que era como remover o cartão de crédito já vos disse, se vocês quiserem remover pelo site da Playstation também dá pelo computador, pelo computador, por onde vocês quiserem assim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo se gostaram deste vídeo deixem um like, subscrevam o canal para mais conteúdo como este e até à próxima se inscreva no canal Obrigado.